Muito obrigado, doutora. Não é que agradeço ao ESCAP e ao Centro de Estudos Interculturais o convite, a mim é que muito me honra poder me deslocar aqui a esta casa que é uma referência no ensino superior da área muito importante do meu país e, particularmente, ao Centro de Estudos Interculturais que vens a viver, de facto, na ação e na acção. Sem mais belongas, porque eu quando começo a falar nunca mais me calo e temos aqui alguma tensão do tema. O tema que me propus ficar a falar foi sobre as vendas. O mundo das vendas é muito, muito vasto. Se entrar num campo específico são as vendas que de alguma forma se cruzam com o mar. O mar que está tão próximo de nós, bem aqui o Conselho de Matosinos. Abriga-me muitas formas de abordar esta questão das lendas, desde logo, como é que se formam as lendas, como é que se perpetuam as lendas. Isto também termos ido para uma questão multidisciplinar, das lendas. Afinal, interessa imensas ciclinas e imensas silências. Seria um tema fascinante, vamos falar um bocadinho sobre ele. Outra forma de abordarmos aqui as lendas era como elas aparecem como elas surgem tantas e diferentes culturas e, no entanto, têm sempre o mesmo objetivo, a procura de respostas para determinadas questões. Como é que aparecemos, porque é que surgiu aquele movimento, porque é que este lugar se tem este nome. Isto aparece-nos em comunidades ou grupos sociais elevados ou em contextos, enfim, em termos socioeconómicos mais básicos, se me permitem a expressão. E a verdade é que as lendas em todos estes grupos nos surgem. e como é que nos surgem, como é que se perpetuaram as lendas. Não é muito por aí que eu vou entrar, mas acho que vale a pena refletirmos um bocadinho sobre isto. Acho que todos imaginamos, ao longo dos tempos, o homem foi encontrando algumas respostas e de como isso foi sendo perpetuado, de geração em geração, de avô para um neto, de pais para filhos, e de como, utilizando aquela a obra de expressão, que encontram um ponto de como essas narrativas tradicionais se foram alterar. É uma questão à qual voltarei, mas o que me parece, nesta questão de abordar isto do ponto de vista interdisciplinar, traz lá uma questão interessante, porque por aqui entramos pelas questões da história, pelas questões da epografia, pelas questões da literatura, da literatura tradicional, das expressões orais, e depois a partir de determinada altura, e na nossa região muito, a partir do século XVII, de muitas das lendas que iam evoluindo, no sentido nem que, não estão conto, não estão conto, não estão conto, a partir do momento em que as lendas são grafadas, esse processo, enfim, quase cristalizando, a partir do momento em que uma lenda passa a estar escrita, já não há muitas formas dela evoluir. Foi evoluindo, mas o processo, a velocidade com que elas iam sendo doutoradas admitimos, e, portanto, passou a ser muito mais, a forma muito mais diminuta. A lenda do Sr. Maduzinhos, por exemplo, que hoje vos aqui irei falar, conta-se praticamente da mesma forma que se conta desde o século XVII, desde o início do século XVII, de 1603, que é quando temos a referência escrita mais antiga a esta obra. E uma outra esfera que me parece importante é, não nos esquecê-los, durante séculos e séculos, as lendas eram contadas, não como uma historinha, como uma coisa para animar as longas noites do verão, mas as lendas eram contadas com explicações reais, era da verdade, a lenda era da verdade, era da forma como as pessoas explicaram a sua realidade. E, desse ponto de vista, podemos nos perguntar, mas, como é que é possível, episódios tão furgulosos, tão pouco credíveis, foram antecentos, aceitos pelas pessoas como sempre que têm sido abordadas. E, se voltarmos a ir, por exemplo, para uma outra análise multidisciplinar, através de outras ciências, para as questões das lendas, nomeadamente, para as questões até da biologia. Não quero entrar muito por aí, porque seria um tema para uma outra conferência, e não é a minha área de especialidade. Eu sou um homem, sou arqueólogo, sou um homem da cultura, da cultura material, dos cargos, dos objetos culturais que o homem foi produzindo ao longo dos milhares de anos. Mas, tenho que aceitar que, todos nós, independentemente das expressões culturais que produzimos, todos nós temos, atrás de nós, uma forte componente biológica de milhões de anos, que, mesmo de uma forma inconsciente, nos condicionam, e também, no caso das lendas. O que é que quero dizer com isto? Isto é, então, para as lendas, como é dado para outros casos. Se eu vos contasse, por exemplo, que, de Egito, a fuga dos judeus do Egito, a história do Moisés, se eu vos dissesse que uma das tribos dos judeus não fugiu como Moisés, mas se meteram todos num barco, andaram uma vogátula do Mediterrâneo e atravessaram o Atlântico e foram parar as Américas, muito antes, muito antes de cor. Os judeus, e aí vão acontecer durante séculos e séculos como judeus, à espera do Messias. E se eu vos dissesse que, quando Cristo morreu, e depois ressuscitou e subiu aos céus, disse-se que ele, afinal, não subiu aos céus. Ele, afinal, voltou a humanizar-se e surgiu na América, onde foi reconhecido como Messias por esses judeus que já lá estavam. Estamos a falar dos judeus, mas no meio daquelas tribos pré-economianas, no meio daquelas fantásticas pirâmidas, e Cristo faz exatamente o mesmo que tinha feito na Palestina. Faz a sua missão pistólica, enfim, divulga as suas ideias e acaba também aí por ser. Mas, converteu uma série de gente, nomeadamente aqueles judeus, à sua mensagem. Os judeus que foram, agora cristãos, vão tentar, enfim, seguir os ensinamentos de Cristo, mas foram todos dizimados. Até que o último desses cristãos, de uma tribo norte-americana, acaba por, antes de morrer, contar toda esta história com as placas de ouro que enterrou. Até que, alguns anos depois, no século XIX, no tempo dos covóis, houve uns colonos americanos que descobriram essas placas de ouro. Pode-vos parecer uma historinha completamente incrível, uma lembra, uma história. Como é que é possível alguém acreditar nisto? Mas, no entanto, no nosso planeta há milhões de pessoas que acredito que deixe esta história com as cultas. No fundo, claro, simplificando, esta é aquilo que os mórmidos apelidam. Como é que é possível? De ponto de vista biológico, muita gente defende, os investigadores, que, um dos sucessos da espécie humana, uma das coisas mais manipuláveis ao sucesso da espécie humana, é que as crias romanas acreditaram firmemente naquilo que os adultos lhes dizem com mais sério e seguro. Isso foi ótimo porque, enfim, se um adulto lhe disser, não te diras horrível, venham os crocodilos, ou não andes junto ao precipício porque cais, as crias, estando mais receitivas a receberem e a respeitarem este tipo de indicações, tiveram mais probabilidades de se dividir-a e de se multiplicar. Só que, paralelamente a estas indicações úteis, estas mesmas crias devem ser muito queridas em relação àquilo que, afinal, poderiam ser mais do que. Histórias, explicações que os adultos encontraram para explicar a realidade e que não é tanto passando para as suas crias e estas coisas para as suas, sempre com um arco muito sério e intuitivo. Bom, mas isto, como vos disse, dá-nos, podemos depois falar sobre isso, não é a minha área, mas apenas acho que é um tema interessante para explorar-nos. Bom, mas o meu objetivo era aqui vir falar-vos neste segundo aspecto. Como é que encontramos as lendas em diferentes culturas, sempre na procura de, no entanto, procurar dar resposta às mesmas dúvidas que se colocam às deficientes comunitários. E, a mim, enquanto arqueólogo comentário-meia, mas então porquê que um arqueólogo, um homem ligado, como eu disse, às questões da cultura material, porque é que se interessa pelas lendas, afinal, como um mundo fabuloso, não palpável, imaterial, mas falo sempre do património imaterial, não é verdade? Porque eu acho que as lendas têm aqui uma outra expressão muito importante. E aqui permite-me citar o poeta popular António Leixo, que dizia que para a mentira ser segura e atingir profundidade, tem de trazer a mistura de qualquer coisa de verdade. Ou seja, quando contamos alguma coisa e queremos que o nosso interpretor acredite seriamente naquilo que estamos a dizer, é importante que, no meio dessa história, ache coisas indiscutivelmente verdadeiras. E com as lendas passa-se o mesmo. No meio destes episódios fabulosos, a pessoa que o está a contar, está firmemente acredita no que está a dizer. Mas, nada melhor do que haver aqui algumas coisas concretas que possam servir de êncora, de alicerce para a sua história. E isso acaba, muitas vezes, por descer, no arqueológico, no arqueológico, porque nos dá pistas interessantíssimas no meio de toda esta história, descontando tudo aquilo que há de fabuloso. De facto, no meio das lendas, há sempre ali algumas pistas muito interessantes. O que importa é valorizar. Todas as lendas têm um fundo de verdade. Acho que eu havia indicado qualquer coisa que é isso. Todas as lendas têm um fundo de verdade. Acho que é... Exato. É isso. Todas as lendas que deverão ter um fundo verdadeiro. Ou pelo menos, haverá sempre no meio das lendas alguma coisa de verdadeiro. E é nessa perspectiva que eu, pessoalmente, tenho favoritos para ver qual é esse fundo verdadeiro que é a perspectiva. Vejamos um caso, por exemplo, como disse, muitas das lendas explicam a origem dos lugares. Vejamos a lenda de Caio Cargo. A lenda de Caio Cargo é uma lenda que explica a origem de Matosinos. Por isso, é que ela nos aparece na fachada da Câmara Municipal, ou na Sala das Sessões, neste painel de azulejos, com o mestre Júlio presentes. Agora, este aqui é do Cotileiro. O que a lenda nos diz, e esta é uma lenda, como disse tais, esta também está escrita desde os inícios do século XVII, mas aparece-nos já no próprio edifício das peças alterais da Catedral de Compostela, num dos retalos dos altares laterais, aparece-nos em pinturas, em capelas italianas. É uma lenda que se relaciona, já percebemos, com o Santiago de Compostela. E o que esta lenda nos conta é que, no ano 44, e repare, vamos ver isto também na lenda do Ciuma de Zinhos, estas lendas foram contadas durante séculos como sendo verdadeiras, e por isso não era uma vez. não, foi no ano 44, da mesma forma que o Sr. Matosinho está sendo no dia 3 de maio do ano 124, de forma muito precisa, muito historicizante, para dar uma maior credibilidade à narrativa. Então, no ano 44, o brinde do Sr. Comando aqui da região, do Peio Carpe, tinha escolhido como local de casamento, das festas de seu casamento, um enorme aniel, até em cima, na Foz do Rio de Janeiro. É nessa enorme praia que ele vai desenvolver as festas do casamento. É o terreno mais amplo que ele tinha encontrado para o banquete, para as festas, para os torneios. E, por falar em torneios, ele resolve desafiar os outros cavaleiros presentes na festa para uma corrida de cavalos. Só que não vai ser uma corrida de cavalos normal. A ideia é entrarem com os cavalos mar dentro, e ver quem conseguiu entrar o seu cavalo mar dentro, mais longe. Quem conseguisse penetrar mais no mar, seria a competição. E, qual não é o espanto do Caio Carpe, quando repara que, de facto, o seu cavalo entrou bastante no mar, e os outros tem cavalos mais pequeninos, ou é um dos cavaleiros a menos destes, que vão ficando para trás, e ele dormindo na hora no diante. Venceu a corrida. Mas aí apercebe-se que está a acontecer alguma coisa de miraculoso. É que o seu cavalo não está a cavalgar por entre as águas do mar. O seu cavalo está, milagrosamente, a cavalgar por cima da superfície das águas sem se afundar. Tenta atravessar o cavalo, mas não consegue. Ele está desenfriado. O cavalgar em direção a um barquinho que está a correr, para passar por lá. Que barco é esse? Bom, é um barco em pedra, que em apenas cinco dias está a fazer a viagem desde a Palestina até à Galiza. Até ao lugar padrão, o famoso tempo dos bonitinos. É o barco que transporta o corpo de Santiago. O Senhor foi envolvido em especialista ONU. Aqui estava a Kids- wouldات, eひ eu queria sentir que esse tempo que acontece, mas era a verdade pouca coisa é que o poderundo primeiro nosso homem e, por então, havia habilidade de continuidade e, com oomas e de grandekl swords, assim por fim, era o que a delas de Thinking. Depois vahamos o teve pelo espaço,시는 estudou um conhecimento de 살 practicing professore. Um grande exemplo de uma história emforesting. era atravessado o Mediterrâneo para o lado de cá, vi por essa Europa flora, atravessar os finais, entrar na Península Hebeca e vi até aqui ao noroeste da Península. Nós éramos, não sei se dessas sezões, o fim do mundo. Por isso, Cabo Finisterra, lá na Gaviza. Ele aqui converteu, entre os indígenas, os primeiros peninsulares ao cristianismo, e que regressa à Palestina, não vale a pena votarmos a lenda toda, é decapitado, é preso ao ser cristão e é decapitado nos primeiros mártires do cristianismo. Alguns dos seus seguidores, gente que ele tinha convertido ao cristianismo na Península, resolvem suportá-lo na sua terra de origem, exatamente aqui, onde ele tinha existido em missão apostólica. E então, fazem-se tal, pegam o corpo, miraculosamente cabeça, e cor que fica onde ele tinha sido capitão. Tinha, finalmente, corrupto, coloco um tal barco de pedra, que tinha apenas 5 dias para esta viagem. E uma viagem cheia de milagros. Mas quase é este. Quando o barco está a passar ao largo da praia, que nós hoje conhecemos como Matosinhos, está a correr casamento deste senhor romano, pagão, o seu cavalo avança em direção ao barco, e perante estes milagros todos, o cavalo não se afunda, o barco que é de pedra, não. Tudo isto, e depois de receber os ensinamentos dos tripulantes do barco, o Caio Car, com um vento de sacristinismo. Regressa à praia, só que, durante alguns instantes, desaparece. Portanto, foi comido pelas águas do mar. Quando já estava toda a gente muito preocupada, é este que ele volta a surgir, a juntar praia, saindo das anjos. Totalmente coberto, ele e o cavalo, de vieiras. Aquelas conchas que são um dos círculos que estão associados à deflução aos círculos de Santiago. Aliás, esta lenda que hoje é contada, como sendo a lenda que explica, é exatamente esta associação da Vieira aos círculos de Santiago e de São Santiago. Esta lenda é contada em Espanha. E, como nos diziam, Capelas em Itália, quando Caio Car, que explica a toda a gente que tenha assistido a estes milagros, o que se passa, toda esta gente aqui da região, e por isso é que esta lenda é importante, que explica como é que, na época muito precoce, as gentes aqui de Matozinhos se convertem ao cristianismo. Pouco prato estas explicações, todas estas se convertem ao cristianismo. Entretanto, isto é engraçado, porque desde o início do século XVII, que a lenda utiliza a expressão que agora vos vou dizer, quando Caio Car e o cavalo saíram da água, eles vinham todos e se fizeram cobertos com vinhentos. A expressão antiga é que vinham todos matizados, enfim, uma expressão que ainda hoje usamos, aplicados à pintura e outras coisas, vinham todos matizados. E por isso que passá-me a chamar ao Caio Car. O Matizadinho. E a praia onde tudo isto se deu, a praia do Matizadinho, depois da origem Matozinhos. O cavalo, as conchas, o barco, o vencediário, o cavalo repleto de conchas, o cavaleiro matizadinho que dá a origem Matozinhos. É uma lenda interessantíssima, e já agora não pensemos que isto das lendas não têm, nos nossos dias, nenhum impacto, das questões patrimoniais, históricas e culturais que têm. Vou dar um exemplo muito engraçado, que é, como todos vocês sabem, os Ruminhos de Santiago, hoje em dia, são um fator de peso do turismo espanhol, particularmente da Caliza. São milhares e milhares as pessoas que todos os anos rumam em direção a Santiago, alimentando um importante turismo, que já não é só religioso, é um turismo cultural, de desporto, de aventura, gente que vai em reflexão. Todas as terras na Caliza têm alguma forma, alguma coisa relacionada com os Ruminhos de Santiago. Ou antigos, com um vento, com os terros que prestavam a sequência aos carinhos, uma ponte, calçados, antigos caminhos, todos. Menos uma das grandes cidades da Caliza, que é a cidade de Vila. E, há cinco anos atrás, as autoridades galerias lançaram um novo caminho, uma nova rota para Santiago, que é o caminho pelo mar. Vamos voltar pela costa. O mar. Portanto, pequeno e antigas fontes históricas de peregrinos, que Romano, até como Costela, vindos de embarcação, criaram-se, ou se está a ser criada, uma nova rota, que é utilizar também os novos portos. E, a esse propósito, vi que veio ali uma oportunidade para me sentir, para passar a estar também no Mato dos Caminhos de Santiago. E, então, chegaram a estabilhar com alguns nomes. Todos os velhos documentos, todas as velhas narrativas, dizem que aquilo que eu lhes contei, se passou na praia de bolsas, depois da origem da praia de Marconeros. Deixem-me só dizer uma coisa que provavelmente não sabem. Até 1909, o Conselho de Mato dos Caminhos, do Marcos dos Caminhos, era designado por Conselho de Bolsas. Bolsas é, hoje, um pequeno lugar da cidade de Mato dos Caminhos. Mas, na Idade Média, é o lugar central de Mato dos Caminhos. Claro que, se nós pegámos nos mapas, não vemos lá em Idade Média de Bolsas nem praia de Bolsas. Como provavelmente não alguns vocês sabem, a zona portuária de Vigo é o lugar de Bolsas. Aliás, os nossos amigos alegros disseram que os portugueses têm andado nestes séculos todos em Idade Mato, porque não há nenhum lugar de Bolsas lá perto do Porto. E, portanto, não havendo incorporação em Vigo, há o lugar de Bolsas. E, por isso, os portugueses não têm nada a gostar, querem indicar o Cavaleiro das Conchas para eles. Muito provavelmente, afinal, este episódio aconteceu. Este episódio também não aconteceu. Foi ao Largo de Vigo. E, em Idade Média, os livros, esses foguetes, enfim. A importância económica, turística das lendas nos nossos dias. Veja, até chegarmos a este ponto de tentar roubar lendas a outras terras. Isso obrigou a Câmara do Zinhos a protestar, enfim. Uma troca de cartas entre Presidentes de Câmara e Alcaides. Enfim, tudo por causa de um momento. Estou aqui com sorriso, mas reparem, de facto, o peso patrimonial e, neste caso, económico, em torno de um momento. Trata-se de um momento. Mas, vamos retirar tudo aquilo que tem de fabuloso, de fantástico, de pouco perdido. E, não é tanto, vamos chegar aqui a alguns casos, a alguns aspectos interessantes. Por exemplo, hoje caiu completamente no esquecimento, mas, de facto, durante séculos, Maduzinhos estava, ou tinha um papel relativamente de destaque, nos caminhos portugueses para Santiago. A referência mais antiga que nós temos, por exemplo, ao Senhor Maduzinho, é de uma peregrina nos índices, do século XIV, que elega, vai para Santiago, mas faz um desvio, portanto, de propósito, até Boussas para viver o crucifixo de Boussas. Portanto, fazia parte dos caminhos. O Forte de São João da Foz, que vocês conhecem, tem lá no seu interior um castelo, um imenso, tem lá no seu interior uma capela, onde surgiram há anos estruturas que revelaram um grande número de peregrinos que faziam exatamente este caminho do litoral e que se dirigiam para um despeito de Boussas, na atual cidade de Maduzinhos. Por outro lado, embora nós não tenhamos nenhum vestígio arqueológico e uma fonte histórica que nos demonstra da conversão e da efetiva cristianização do nosso território antes dos finais do século III, a verdade é que, tanto quanto os comunitários no interior da Arqueologia, a origem e a difusão do cristianismo aqui no Noroeste da Polícia ter-se-á feito a partir do litoral e, nomeadamente, depois, numa penetração através do rito. E, por isso, não sendo tão antigo quanto a lenda, é muito provável o facto que as primeiras comunidades cristãs aqui na nossa região se tenham fixado naquilo que é hoje Batozinhos, Forte de Douro e Porto e, a partir daqui, tenham progressivamente penetrado para o interior. E esqueçam aquela ideia, pelo menos nestas regiões do Império, de cristianismo como uma religião dos povos, dos escravos. O cristianismo entra nestas regiões, exatamente através da elite romana, através dos altos funcionários, dos pecadores da nossa região. Bom, uma outra lenda, é o senhor de Maduzinhos, como está, podemos permitir aqui falar de como as lendas são também veículos de difusão cultural e artística. A imagem do senhor de Maduzinhos, que nós podemos contemplar no interior da igreja de Maduzinhos, é, aparentemente, uma imagem, até por causa de toda a fabulosa talha dourada que rodeia a imagem, talha do século XVIII, poderíamos ter levado-se a pensar a imagem de Maduzinhos, uma imagem relativamente recente, quando digo recente, enfim, do século XVIII, do século XVII. E, no entanto, se despirmos, o senhor de Maduzinhos, uma série de adereços que lhe foram sendo colocados ao longo dos séculos, nomeadamente no século XVIII, para, 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 para não desdizer muito, para não ficar ali, de uma forma muito gritante, a desfeiá, a belíssima, era, a brincadeira... Se o que começamos a retirar? Uma auréula com pedras preciosas, da coroa de espinhos em prata, da camaleira, Se começarmos a entender isso tudo, vamos perceber que, afinal, Oceano dos Índios é, com efeito, uma imagem muito antiga. É, tanto que hoje sabemos, a imagem mais antiga que existe em Portugal, de um Cristo crucificado em tamanho natural. Háöl... na ideia do escrito em Apareza Blechope, portanto, em Alemanha, a vida exateria com Embora. Na mass noитánia de Roma, o Abuezz ambitious and sports combatwaćão asémis de Londres no Deste contacto com o Corpo de Cristo, nos últimos momentos da vida de Cristo, José de Mateio e Nicodemus vão guardar uma série de relíquias que durante séculos e séculos os cristãos vão perceber. Primeiramente na Idade Média, uma das famosas demanda das relíquias. O calço de uma ceia, o famoso grau, que segundo a lenda, a tradição fica na posse de José de Mateio, a coroa de espinhos, os pregos com Cristo especificado, o sudário que envolveu Cristo, onde ficou estampado a figura de Cristo. Essa fica com José de Mateio, com Nicodemus. Nicodemus tem, portanto, a imagem de Cristo ali, a fotografia estampada no sudário. E é, segundo a lenda, um homem muito dado a trabalhar na Madeira, e por isso resolve esculpir várias imagens de Cristo. E, portanto, percebido pelos judeus e pelos romanos e tentando ter-se livre, enfim, de tudo aquilo que condiciasse que ele era cristão, Nicodemus pega nas imagens e tira-as todas ao lado. E, as imagens vão se destraçar, as almas ficam a flutuar e voltar a vários locais. E, o que é interessante nesta lenda de Mateusimus é que é, de facto, uma lenda que nos realmente há sempre outras imagens antigas, que existem um pouco por toda a bacia do Mediterrâneo e no Atlântico, de imagens atribuídas a Nicodemus e têm um fundo lugar muito semelhante à lenda do Senhor Matosimos. Encontramos imagens antigas atribuídas a Nicodemus na Lagoa de Veneza, a população civil-prescada chamada aqui, a Orgénia, encontramos na Sardanha, encontramos depois na Catatunha, encontramos também já aqui no Atletico, na Galiza e no Norte de França. Bom, mas para a nossa lenda Matosimos, o que interessa é que a mais perfeita de todas as imagens do Nicodemus tinha feito, porque as lendas são sempre muito bairristas, não é verdade, portanto, a mais perfeita de todas, lá está qual o que vos dizia, dá à costa, no dia 3 de maio de 1924. E eu voltei aqui a salentar, não foi a Arborbês, não, 3 de maio de 1924, dá para muito. Não é inocente o 3 de maio, o calendário religioso, o 3 de maio é o dia da Santa Cruz. Só que a imagem volta a um braço. Bom, as pessoas aqui de Matosimos, devido àquela outra lenda que já vos contei, do Caio Car, que tinha acontecido na 1944, as pessoas daqui geram cristãs. E por isso recolhem a imagem com grande devoção. E o facto de ela não ter um braço não há problema nenhum, porque vai-se mandar fazer um braço para um artista. A imagem é referida por um respeito de bolsas, que de segunda lenda já existia, não temos nenhuma prova da sua existência entre o século IX, mas a lenda não interessa. E só porque muito bom que fosse o artista, ou o braço não encaixava, ou a madeira não era exatamente igual, ou então se essa imagem ficava na mesa perfeitinha. É certo que sabido que no dia seguinte, quando chegavam à igreja, o braço estava no chão. A imagem recusava o excessivo. E então, passaram 40 anos, descobriam 50 anos. E ao fim de 50 anos, há uma mulher muito pobre que está a recolher aquela madeira que o mar atira da costa para poder, em casa, alimentar a sua ladeira. E pode chegar de casa lá no fogo, vai tirando os pozinhos de madeira. Mas há uma graça de madeira que, por mais que ela insiste, salta sempre da fogueira. E aí a filha diz-me, mãe, não colocas esse pedaço de madeira no fogo, porque é o braço que falta na imagem do João Jesus. E... agora, ouvi-se assim uma musiquinha, tan-tan-tan-tan... Até aquele instante, a miúda era surda-muda de nascença. O primeiro milagre atribuído ao Senhor Jesus. No meio daquela confusão toda, rapidamente levam o braço até à imagem e... de facto era. De tal forma encaixou, que hoje, quando olhamos para a imagem, não percebemos qual foi o braço durante aqueles anos faltando. Há uma conversão da lenda muito interessante, que diz-te... A imagem não perdeu o braço durante a navegação. Quando Nicodemus tirou a imagem, mamário não tinha tempo de ter terminado a imagem. Em portanto, preso na sua cela, tinha uma janelinha voltada para o multiterrenho, esculpiu o braço e atirou pela janela, pedindo o braço para ir ter com o resto do corpo. Portanto, demorou 50 anos, mas veio até aqui. Bom, é... É uma lenda interessante, porque, de facto, eu vos dizia, não posso perder aquilo de tempo, mas... que acaba por nos incluir este território num fundo lendário que varre a Europa nos finais do século XII e do século XIII, em torno da questão das demandas, das relíquias... Enfim, num fundo lendário que é considerado uma das grandes aventuras, uma das grandes construções do imaginário ocidental, com sucesso até os nossos dias. a ver, por exemplo, o sucesso que teve o romance de Don Brown no Código da Vinci. Mas não é do que chegar até os nossos dias de todo este mundo, em torno das relíquias e dos seus significados. Um aspecto muito curioso, relativamente à imagem do Sr. Norte, neste fundo lendário também, é óbvio, é desmontante isto. Que a imagem não é tão antiga quanto cada um, mas não foi feita pelo que vamos seguir à pacificação. Quanto mais seja, porque o direito dos meios séculos, os cristãos, como penso que sabem, recusavam as imagens. Essas imagens eram o símbolo do paganismo dos romanos. Foi precisas grandes discussões, grandes concílios. Houve mortos entre os cristãos, de gladiar-se sobre se deveriam não aceitar imagens. As famosas crises, como o Karl de Láster. Foi preciso, enfim, uma série de concílios e intervenção dos grandes doutores da Igreja, para que finalmente fosse aceite a representação de imagens meramente de Cristo. Portanto, não é tão antiga quanto cada um, mas não deixa de ser, como vos dizia, das imagens mais antigas que nós temos no nosso país e uma das mais antigas da Península Ibérica. Agora ficaria aqui horas a falar sobre isto, mas peço, pessoal, que reparem duas ou três pormenores. Por exemplo, os pés estão separados, não estão um sobre o outro. Marca da Antiguidade. É um Cristo muito hirto. Não se contorce com dores. Não tem os braços lá em cima do corpo pesado, mas está crescido. Não. É um Cristo plenamente românico. Os cristos majestados. Os cristos que vencem a morte. Está ali a vencer a morte. Não está, depois dos cristos do gótico, tentar, enfim, despertar a piedade das pessoas, juntas imagens gritadas, cheio de chá, cheio de filhas, estão ali a sofrer por nós, não é? Isso quase é do gótico. Neste período românico, no século XII, ele está ali a vencer a morte. As mãos estão abertas, as mãos estão crispadas de dor. É um Cristo muito púdico. Os pães, talhados, devem ter uma madeira, tal qual a barba e o cabelo, mas os pães cobram totalmente as pães. Estamos longe de aqueles cristos quase eróticos de tendinha. Há aqui, de facto, uma série de indícios que, quase lá foram à igreja, olhando com olhos de ver, não é? Não sei dizer, de facto, que é uma imagem muito, muito ativa. E o fundo da verdade, lá está. Não é tão antiga quanto queira a lenda, mas lá está. A lenda demonstrando-nos, chamando-nos a atenção para a antiguidade desta imagem. Atenção, a imagem mais antiga que existe em Portugal não significa que tenha sido a imagem a primeira destas imagens a chegar a Portugal. Mas lá provavelmente, seguramente, no tempo que a imagem do Senhor Mãezinhos vem para Mãezinhos, já havia um público de todo o país, muitas outras imagens. Só que ao longo dos séculos, os incêndios nas igrejas, o bicho na beira, os roubos, e acima de tudo, a mudança do gosto ao longo dos séculos, fazendo com que os cristos foram sendo, ou desaparecê-se, foram sendo substituídos. Mas, o Senhor Mãezinhos, o que foi feito por Nicodemus, por alguém que tocou o corpo de Cristo, inspirado no suvário, o Senhor Mãezinhos é real nobre, uma relíquia. E as relíquias não se podem substituir, por muito que o gosto está a mudar. Olha, enfia-se numa camoleira, mete-se numa caroa de espinhos em prata, tenta-se, fica melhorzinho aqui no meio desta talha dorada, mas não dá para substituir, porque a relíquia é relíquia e tem que se matar. As lendas são também uma forma de as comunidades magnas se apropriarem de coisas que são diferentes na paisagem, de humanizar, de alguma forma, através da lenda, humaniza-se determinados acidentes na paisagem. Seja, por exemplo, o caso dos Leixões. Imagem do Senhor Mãezinhos, surge, segundo a lenda, na Praia dos Índios, tudo bem, mas surge entre os Leixões. Já agora, se calhar não sabem, mas o Porto de Leixões chama-se Porto de Leixões, porque foi construído sobre um grande conjunto de rocheiros, designados os Leixões, que imergiam ali, em frente àquele enorme, no meio daquele vasco areal, no meio do mar, surgiam uma série de grandes rocheiros que já formavam, como que o Porto de Leirinho natural, um semicírculo de grandes rocheiros. É sobre esses rocheiros que, nos finais do século XIX, bloco após bloco, os titãs, que ainda hoje lá existem, as relíquias da areia industrial, foram avançando o mar dentro e foram ligando uns aos outros os leixões e constituíram um outro. Pois bem, estas marcas estranhíssimas, estes penetros que imersiam do meio do mar, foram, de alguma forma, cristianizados com o aparecimento, cristianizados e humanizados com o aparecimento, nesse sítio, da imagem que o Senhor produzimos. O Senhor do Padrão, provavelmente conhecem o Senhor do Padrão. O Senhor do Padrão marca o lugar onde surgiu a segunda lenda ao Senhor Matosinhos. Hoje é um espaço ali completamente perdido, no meio da cidade. Mas, se recuássemos a 1886, ou ainda antes, em perceber que a imagem do Senhor do Padrão, que também é conhecido neste monumento, tinha um fortíssimo impacto na paisagem. Ele emergia no meio do areal. Para quem estava no mar, ou para quem vinha do porto, em direção a Matosinhos, enfim, este zimbório sobressaía da paisagem. Uma forma que se mandava para algum ponto, que tinha sujeção absoluta. E a sua associação à Alemã. E era uma forma também de cristianizar, de, enfim, se, do ponto de vista humano, se apropriar daquele fenómeno natural, que eram de lixões. Temos um outro caso, muito interessante, no Cardeu. Todos conhecem o Cardeu. Aquela extensa língua de areia na fórmula do Rio Douro. E, nessa extensa língua de areia, existem, no entanto, uns recertos extremíssimos, até parecem que foram ali depositados, não é? Mas já são uns assuramentos. Ou, como vocês sabem, aparece lá no mar. De cem em cem anos aparece uma sereia. Uma sereia, mas não é do que uma jovem moura, que há há alguns séculos atrás, desapareceu com bruxas à frente, e é enfeitiçada. Ela passará o resto da vida transformada em sereia. Tem, no entanto, a hipótese de cem em cem anos, surge no alto destes cocheiros e, e, por muito tempo que é de facto a genente, tem de pedir a uma donzela, entenda-se, a uma jovem virgem, tem de pedir que o leve, eu penso que é café, mas não estou a me dizer com o nome, mas penso que é café e pão com manteiga. E se convencer a jovem donzela a levar isso, quebrará o entanto. Com esta, aquela outra vez que ela apareceu, foi há cerca de 100 anos. Estará a surgir aí o nosso ensinamento. Curiosamente, estes cocheiros estão também associados a práticas que, em grande parte, já desapareceram, mas que faziam que nós conhecemos de tantas outras pedras, primeiramente dos menires ou dos megalitos, um pouco por todo o país e por toda a Europa, que é a das raparigas deslizarem, escorregarem, de maneira como um símbolo de fertilidade, para apropriação de fertilidade. Outras vezes, as lendas vêm como reforçar factos históricos. A lenda dos tripeiros, a famosa origem das tripas à moda do Porto, está afinal ligada ao conhecimento histórico importantíssimo, que é a participação do Porto na tomada de Ceuta. Não vou-vos contar a lenda não todos como nós, até que atualmente todos saberão, mas o que é a história que eu lembro diz é que, do ponto de vista histórico, que nós teremos em nível 414, o infante D. Henrique, que tinha um chique muito curto, está de regresso à cidade com uma missão secreta também. Construir os estaleiros do Rio Novo, construir uma grande armada, que se irá juntar uma outra armada que também está a ser preparada nos estaleiros do Tejo. O objetivo será sobrenessar, mas hoje será depois de tomar de Ceuta, essa importante cidade no norte da África. Sabemos hoje que isso dá origem a quanto é que é a saída depois da expansão portuguesa. O que ele nos conta é que a cidade, isto não é a história dos horários, quando nos dizem, a cidade entregou-se de corpialma à missão do infante. de tal fábrica que deram tudo o que tinham, os homens, o trabalho, e depois, quando a armada estava por ponta, com homens também, a cidade também deu imensos homens para ir, também deram tudo o que tinham em termos de comida. Bateram todos os animais que havia na cidade e nos arredores, salgavam, então foram as suas embarcações, e depois, de fato, a armada partiu, a população percebe que não tem nada para comer, a não ser as vísceras dos animais que tinham, que tinham sido desventrados e salgados. E por isso, enfim, juntando o feijão e a cenoura e a cebola, surge o prato das tripas. É lenda, obviamente, não é? Mas é uma lenda que, enfim, vem aqui, por exemplo, chamarmos a atenção para os factos históricos concretos e solenhar esta entrega da cidade, que é verdade, que apodaleia à conquista. Sente mais do que isso, uma forte relação que a cidade tinha com D. João I. tem uma velhíssima relação com D. João I e mesmo de parte, deve, à cidade do Porto, ter triunfado na famosa crise de 383-85. Quando ele está cercado em Lisboa, é com o apoio da burguesia portuense, que embarcações vão lá e conseguem conter o cerco e, enfim, abastecer a capital. São os burgueses portuenses que pagam. Os famosos arqueios angeleses vão ser decisivos na notária de Lisboa Rota. E, portanto, há aqui uma... Bom, e depois o rei vai, em compensação, libertar a cidade do Senhorio, desde o tempo de D. Afonso Henrique, o Senhorio da cidade era o bispo. É o D. João I que paga uma fortíssima imunização ao bispo que liberta o porto do seu senhor. É o D. João I que vem cá a casar-se à cidade do Porto, por algum motivo, não é? A D. João I que vem cá a casar-se à cidade do Porto, por algum motivo, não é? A D. João I que tem que ir nos seus filhos, com o infante, enfim... As tribas. Não é evidente, não é um epifenómeno, uma coisa muito curta no tempo, umas semanas, uns meses que fossem, como poderiam ser, do Porto sem carne, que faria com que, assim, de um momento para outras pessoas, adotassem um prato tão extrémio, não é? Para nós não é, mas eu gosto de ver a casa dos turistas quando cá chega e dizem Ah, e tem feito o quê? Ah, viste? Não era assim por umas semanas que não havia cá? Tínhamos que encontrar, obviamente, aqui, uma outra explicação cultural, na longa duração para o aparecimento de um prato como este. Curiosamente, sabemos que na Sueia, a zona de contacto entre a atual época do Cachéque e a Alemanha, o local de governo dos Suecos, e por todo o local onde os Suecos passaram isto até há algum tempo, nomeadamente algumas trilhantes francesas, nas Astúrias, na Galiza, há pratos muito parecidos com as tribas ao lado do Porto. Portanto, mas seja nas vísceras. Depois, o feijão, a cenoura, e isso vai também mudando, os calheiros, os calheiros, a formada Astriana... Portanto, provavelmente as explicações têm um tanto de relação a se não com o século XV e a tomada de Ceuta, mas se relaciona-se muito mais atrás do tempo, em termos muito bom, a fixação dos leves. Bom, vi tanto para vos contar, mas vou ter que terminar. Referi-vos, por exemplo, a outra lenda do Porto, famosa, que é a lenda do Pedro Sem, que já tudo teve e agora nada tem. Um homem, um homem, era Pedro Sem com C, um burguês cheio, que tinha cem bartos, que fazia a rota das Índias, mas era um alto com as provas e gostava de alunir os juros, terreno. E depois, tão terrível, agora não vou contar a lenda, que teve um castigo divino, ficou completamente pobre, e do Pedro Sem com C, transformou-se no Pedro S, o Pedro Sem com C, a cidade do Porto sempre foi tão solidária, fazia questão de dar apenas umas míseras esmolas, para ele passar o resto da vida a esmolar e apagar, por ter sido tão malvado durante tanto tempo. A torre do Pedro Sem ali, em frente ao palácio, não vejo-se que subsiste. Mas lá está, outra lenda que nos fala, que nos chama atenção para a importância que o Porto teve na época dos escolhimentos, nomeadamente nas rodas de São, com a Índia. Ou, a importância das lendas para, para, como, cristianização de práticas pagãs. A senhora da pedra, a senhora da pedra. A senhora da pedra, exatamente. A senhora da pedra, em vez de uma mulher, é um bocal que hoje está retueto, em uma mão de práticas, enfim, de feitiçaria. E já estava, há imenso, há muitos séculos, seguramente, que este fundo pagã no entorno, lá está, uma vez mais. No meio do barial, um junto rochoso que mege, e uma série de rocheiros com umas marcas estranhas. Uma das lendas diz que foram o cabal de Dom Sebastião, de facto, uma manhã de novo eiro, chegou a pisar as tais portuguesas, e gravou aqui as suas patas, mas depois não ficou, foi assim, claro, todos sabemos. Mas, é uma lenda muito interessante, mas que remete-nos para o século XVIII, um náufrago que, bem, num momento de desespero, se apega ao Nosso Senhor e se vê salvo, que ele tinha permitido que se salvasse, mandava construir uma capela no sítio onde conseguisse chegar à terra, que foi aqui, a lenda é muito mais rebuscada. Mas acaba por ser uma forma da Igreja cristianizar um local que estava há muito associado a práticas pagãs. O próprio parque de Bulpilhares, que fazia junto a este monumento, assumisse no s. 18, quando diz que a capela foi construída, portanto, aqui já não estamos num mundo da lenda, estamos num mundo da história, quando ele assume que a capela foi erigida, sobre altares de antigas religiões. Podia-vos dizer exatamente a mesma coisa, não há uma lenda marítima, mas é um local que todos vocês conhecem, que são a fonte das sete picas da Senhora da Hora. Também desde as épocas antiguíssimas ligadas a cultos de fertilidade, aquele sítio era o lugar da mãe d'água, e por isso é que é Senhora da Hora, que protege os partos do Oriente, e beber daquela água é propiciatória de casamentos e depois de ter filhos. Portanto, no século 1758, o padre de Matosinho dizia, fazia questão de sonhar que aquelas águas não têm propriedades nenhumas, e com isto percebemos que a vontade dele era tanto em dizer que aquilo não tem propriedades nenhumas, mas que se percebe de facto as pessoas associavam alguma coisa àquilo. Sectos, práticas, que depois, alguns anos depois de 1758, supostamente apareceu sobre as fontes, a imagem de Nossa Senhora da Hora, e a partir daí já passou a ser tudo possível em torno daquelas fontes, porque passavam a ser fontes cristais, cristalizadas. Outras vezes as lendas explicam coisas completamente anormais. Temos um exemplo próximo do mar, a Igreja de Lavra. A Igreja de Lavra está construída ao contrário. As entradas das portas estão sendo voltadas para o Oriente. A Igreja de Lavra está construída ao contrário. A Igreja de Lavra está construída ao contrário. Só que no dia em que acabaram de construir a Igreja, todos ficam descansados, toda a gente dormindo, tinham deixado os bois adados à Igreja. Durante a noite, os bois moraram. Claro que há explicações, não é? Estamos mesmo junto ao litoral, os ventos dominantes atiram as areias para dentro das Igrejas, e, portanto, não é caso único. Muitas outras igrejas, muitas outras paróquias juntam ao mar, as igrejas foram construídas. Exatamente. Ao contrário do que é ritual. Bom, só um minuto. Uma ilha que todos provavelmente conhecem e ninguém reparou nela. A Ilha do Frade. Fica aqui ao Vingoro, no Estelar do Douro. É hoje um observatório de pássaros. Vão a ver? E é um caso interessantíssimo que uma lenda que nos permite, que leva a ser observado, portanto, do ponto de vista da História, da Arqueologia, além de muitas vezes atrás, mas porque nos chamam a atenção para coisas que já desapareceram. E a lenda é quase como uma fonte arqueológica. Esta lenda conta-nos a história de um frade malandreco. Depois posso-vos contar, se quiserem mais popular. Mas a lenda diz que era um frade que tinha de ser um convento franciscano que existia aqui no Vale de Santo António, do Vale de Piedade, que fica abaixo onde é hoje a Rábia da Shopping. Aquele valezinho para o qual estavam estados os restaurantes, e hoje existe lá um campo de futebol. Ali existiu um convento. Provavelmente eles não sabem. Praticamente ninguém sabe. Mas foi um convento que existiu durante setos. Só desapareceu lá na sequência do Cerco Porto em 1834. E hoje, algumas pessoas da cidade ainda não sabem que ali, em frente a Lordeus, existiu um convento franciscano durante séculos, por causa desta lenda. Por causa da lenda desse tal frade malandreco, que se andava a tirar à lei de Teida. Todos os dias, um rico laborador, porque eles levavam ninguém, é um franciscano, mas levavam mesmo a vida franciscano. Lá iam cultivar um bocadinho cozinha à volta do convento, mas não tinham leite. E há um laborador aqui de Lordeus que diz, não é nenhum, todos os dias enviamos a menina leiteira, joga em ruisse, anda em passeio, destra a andar no barquinho, todos os dias, depois de arranhar as vacas, lá levavam uns jarros de leite até ao convento. Este frade, enfim, mais dado às coisas da carne que as da alma, é fazer sempre questão de ser ele, receber o leite, não mandava-se tal de cedinho para ir receber o leite. E foi assim, se não eram junto a leiteira, que lá, coitado, foi tentar, esquivaste até que, não resistindo mais às pessoas, e disse, sim, se não há algum destes dias que esteja no voeiro, que é para ninguém nos ver. Imagino lá o frade, Roendo Azul, na espera do meio de no voeiro, finalmente chegou, e ela disse, não há algum destes dias. E escaparam pelo meio de no voeiro, até junto do barco, ela me disse, não me lembraram bem, ela pensava, se vamos para a outra margem, é para termos a certeza de que amanhã nos encontrarão aqui. Então, chegaram na margem de cá, indo no meio de no voeiro, e o frade, enfim, lá foi tirando o hábito e tudo, e ela disse, estou a ouvir, estou a ouvir, volantes, estou a ouvir passos, esperem, esperem um bocadinho. E saiu da bela dele, e pegou-se a ele parar no hábito. Eles não tinham vindo a remar até junto à costa, eles tinham vindo a remar até à ilha, só para não se apercebê-los. E ela entrampou no hábito, meteu-se no barquinho, e veio para o porto. O frade ficou um grupo, e, portanto, o voeiro matou, e toda a população do óleo estava do lado de cá, em ilha do frade. Mas reparem, é uma história engraçada. Mas, acaba por ser dos poucos vestígios de cultura imaterial, mas é dos poucos vestígios que hoje restam, para a memória das comunidades, de que ali, no fim, existiu um grande século no Convém de Franciscar. Bom, tinha muitas outras coisas para vos dizer, mas deixam só de terminar, juro, um minuto. Porque era mesmo o final. Um minuto. Vamos ver aqui diferentes culturas, de uma forma muito rápida. Diferentes comunidades, de diferentes épocas, diferentes culturas. E se pensam que as lendas, o nosso mundo informatizado, o nosso mundo, esta aldeia global, da nossa cultura atual, já não há lugar para as lendas, enganam-se. Existe, por exemplo, as lendas, são episódios que são contados por pessoas que acreditam firmemente no que estão a dizer, e que contam aos jovens com uma voz segura, forte, e os conversam exatamente do que estão a dizer. Aqui, junto ao mar, estamos falando das marítimas, um monumento que todos vocês conhecem. A Casa de Chá da Boa Nova precisa abrir. É, de facto, um edifício famoso, porque ali, junto ao mar, é repleto de madeiras. Aliás, quando o Salão de Chá foi feito, alguns dos operários, normalmente os mestres que trabalhavam lá, o Cisa Vieira, estávamos em 1960 e pico, era um jovenzinho. E quando o Cisa diz que quer forrar tudo isto, interior e mesmo exterior, a madeira, como é que é possível, não é? Junto ao mar, as madeiras vão muito rapidamente, as madeiras vão rapidamente me carquilhar, a ação do mar, ação do sal, as madeiras vão rapidamente ficar estragadas. E, portanto, colocarmos essa questão do arquiteto, portanto, como se não pode ser. E o Cisa, de facto, aqui vemos a genialidade do Cisa Vieira e do Cisa. Apesar de muitos homens disto, não se preocupe. Amanhã, vêm comigo, ali junto ao Porto das Fãs, e vamos buscar as madeiras, que vai ver, porque não veio a pegar problema nenhum, arranjei umas madeiras muito perto. O dia seguinte, encontraram-se, e que madeiras eram o que o Cisa tinha pensado? Nada mais, nada menos. Pelo momento, alguns se recordarão, em frente ao Forte de Dança, haviam uns antigos estaleiros, onde havia uma série de barcos, barcos velhos, barcos antigos a desfazer-se. O Cisa tinha comprado aqueles barcos todos. Madeira que há anos e anos andava no mar. Já tinham apanhado com toda a água, com todo o sal, com todo o salito. Portanto, já tinham empenado e desempenado tudo. Tinha empenado e desempenado. E foi exatamente com essa madeira que ele utilizou aqui, não. Não se achava não. Mentira. Tinha lento. Nada, não é verdade. As madeiras que o Cisa comprou foram madeiras móveis, não tem nada de barcos. No entanto, esta história é contada por guias, por guias turísticas, que foi contada por mim, variedíssimas vezes, porque também já tinha ouvido isto, e alguém me contou de forma tão que eu acreditei, e isto conta-se nos nossos dias. Mas é uma lenda dos nossos tempos. Não é verdade. Há dois anos atrás, em conversa com o Cisa, ele disse Traz a ligar-se no meu lado, sabe? É lenda. Portanto, tudo depende da forma muito bom que contamos. Mas é esta a nossa preocupação em explicar a realidade. Como é que é possível judomar madeiras destas? Alguém tratou de... Claro que um velho contra um conto acrescenta um conto. E nestes últimos 30, 40 anos que criou-se uma nova obra. Peço desculpa, mas foi só para os... Enfim, é lutar para o fato das lendas, mesmo nos nossos dias contemporâneos serem feitas. Lendas junto com o João Tomar. Enfim, uma forma, uma entre tantas outras, acho que poderia ter aqui ouvido falar sobre as lendas, as diferentes culturas em que elas se vão... Enfim, se vão criando e se vão preparando. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.